Aonde não dá eu ter, o Seu amor eu não posso curtar Quero anunciar ao mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador Cato eu sou, Senhor, porque me confiastes A visão de proclamar, Seu eterno amor É um ser tão pequeno, que é Seu doido a Ti Em Seu nome anuncia e a liberdade Aonde não dá eu ter, Seu amor eu não posso curtar Aonde não dá eu ter, o Seu amor eu não posso curtar Quero anunciar ao mundo ouvir Que Jesus é o nosso Salvador Senhor, fazei de mim um instrumento de Vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvidas, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó Mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado É perdoando o que se é perdoado Para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso Salvador Amar que ser amado Amar que ser amado Amar que ser amado Amar que ser amado